Música Na manhã de quarta-feira, dia 12 de agosto, o reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, e o coordenador de mobilidade acadêmica, professor Jerônimo Tibuch, participaram de um encontro com estudantes e tutores do programa de educação tutorial, o PET. Neste encontro, os alunos petianos entregaram ao reitor um documento com reivindicações para ser encaminhado ao Ministério da Educação. Neste documento, os petianos pedem melhores condições para o programa, repasse dos custeios para as bolsas e revogação da resolução que permite o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação suspender bolsas quando considerado justificável. O reitor afirmou que vai encaminhar a carta para o MEC. A UFSM conta com 19 grupos e é a sétima instituição que possui mais grupos tutoriais. MEC. 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 MEC.